Oi, gente! Hoje eu trago mais uma hidratação caseira pra vocês e hoje a gente vai usar a cenoura. Eu nunca fiz essa hidratação, tô testando aqui junto com vocês mesmo e dizem que é muito boa, viu? Porque a cenoura, ela é rica em vitaminas, né? Vitamina C. Então, dizem que super hidrata aí os nossos cabelos, também tem essa ação antioxidante, né? Que ajuda no rejuvenescimento do fio. Vamos ver se funciona, né? Eu vou testar aqui junto com vocês. E é isso! Se você gosta de receitinhas caseiras, já não esquece de clicar aqui no gostei, de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E um recado pra você que tá em transição capilar ou que está pensando em passar pela transição ou já passou, enfim. Tá acontecendo um desafio lá no meu Instagram, desafio de 30 dias em que eu tô fazendo lives diárias sobre transição capilar. Então, se você ainda não me segue, se você não tá acompanhando, acompanha lá. Todos os dias temos lives às 12h40, tá bom? Espero vocês. Mas então, vamos lá. Como que eu fiz essa misturinha? Eu peguei uma cenoura e piquei ela em rodelas e coloquei no liquidificador. Depois eu adicionei também um pouco de creme de leite. Eu não vi ao certo quanto que eu coloquei, mas deve ter sido um pouco menos de uma xícara. E depois eu adicionei um pouquinho de água também. E aí eu deixei bater bastante no liquidificador até eu ver que virou um creminho mesmo. Você pode bater só a cenoura com a água, só que pode ficar mais ralo ou pode demorar mais ainda pra bater. Não vai ficar com aquela consistência tão cremosa, sabe? Fora que o creme de leite também é super nutritivo aí pro nosso cabelo. E aí depois eu adicionei algumas colheres de uma máscara de tratamento que eu gosto. Peguei uma máscara bem cheirosa. Sempre que eu vou fazer receitinha caseira, eu gosto de pegar uma máscara que tem um cheirinho bem gostoso pra gente não ficar sentindo o cheiro do componente caseiro, entendeu? Ah, e como a receitinha não ficou tão consistente, né? Ficou uma receitinha mais rala, eu escolhi essa máscara que é mais consistente. Então fica a dica aí pra vocês. Ficou com consistência muito boa de aplicar, ó. Ficou bem firme. Eu já lavei o meu cabelo. Hoje eu lavei com um shampoo detox que eu tava precisando. Então o meu cabelo, assim, tá necessitado de uma hidratação, sabe? Tá bem limpinho, bem purificado pra receber uma mega hidratação. Eu vou dividindo aqui, assim, mecha por mecha. E eu acho que vai sobrar muito dessa receitinha aqui. Depois eu posso ficar no cabelo do Gabriel. Aí eu vou desembaraçando aqui com a escova também. Enquanto eu tô aplicando aqui no meu cabelo, eu sinto que tá bem hidratante mesmo, sabe? Aquela textura, quando eu uso uma máscara mais hidratante mesmo, eu sinto. Uma textura mais aquosa, assim, não sei explicar. Mas é que quando é algo mais nutritivo, a gente sente ali o óleo. Mas eu sinto aqui que tá bem hidratante, ó. E desmaiou super o cabelo. Vou massagear bastante, principalmente nas pontas. E vou fazendo a mesma coisa em todo o cabelo. É, gente. Ainda bem que eu misturei uma máscara mais consistente. Porque fica bem leve, assim. Não fica aquela misturinha pesada, sabe? Pronto, gente. Apliquei em todas as mechas. Eu fui aplicando, fazendo tipo um dedo liso, assim. Pro produto ficar bem concentrado em todas as mechas. Só que agora eu desfiz aqui pra eu prender o meu cabelo em um coque baixo. Prontinho. Agora eu vou colocar a touquinha térmica. E vou deixar agir por aproximadamente 30 minutos. E volto pra mostrar o resultado final pra vocês. O que que eu achei, se valeu a pena ou não. Já volto. Voltei, já é a noite. Já finalizei o meu cabelo. E deixa eu dar as minhas considerações finais da hidratação de cenoura pra vocês. Eu fiz uma finalização muito estruturada, com menos volume. Ativei mais a definição do cabelo. Então eu não quero que vocês levem em conta a finalização. Por isso que eu vou descrever aqui como que eu senti que o meu cabelo ficou. Eu senti que ficou muito macio. Muito mesmo. Eu achei que deu brilho. Até mesmo antes da finalização, o cabelo já tava brilhando muito. E é claro que a hidratação ajudou muito na finalização também. Eu senti o resultado sim. Eu achei que valeu a pena. Imagino que seja uma hidratação mais a longo prazo também, sabe? Se eu fizer mais vezes. Eu acredito que eu vou poder sentir mais ainda o resultado no meu cabelo. Mas é o seguinte, testem a hidratação aí e me contem, tá? Se vocês gostam. Quem aí já testou, me conta aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!